Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vinicius, sou fisioterapeuta, trabalho principalmente na área de ortopedia e trauma e na parte esportiva. Passando aqui para falar para vocês um pouco sobre quem é o Palandre, quem é o Palandre para o Vinicius. Bom, o Palandre além de um grande amigo, tive a oportunidade de conhecê-lo, o Palandre é um grande mentor. Então, dentre todas as vezes que nós pudermos conversar, que pudermos estar junto, ele pode sempre me passar grandes conhecimentos com relação aos negócios, com relação ao posicionamento que eu deveria ter nas redes sociais, posicionamento digital. Isso foram coisas que mudaram muito quem é o Vinicius realmente digital para quem é o Vinicius hoje. Quando eu li o Copywriting Descomplicado, o livro dele, um dos livros dele, foi um livro que mesmo sendo extremamente leigo na área do Copywriting, na área dos negócios, na área do comércio digital, foi um livro que pôde me trazer muito conhecimento de uma forma simples, mas enriquecedora. Então eu trouxe muitos insights, muitas ideias e foi um livro de grande valia para mim, é um livro que eu recomendo para todo mundo, principalmente quem está começando no marketing digital, quem está começando no Copywriting, porque é um livro que ele vai tirar um embasamento grande para você poder se aprofundar, até mesmo nos próximos livros dele. Quando eu participei da Copyfest, da edição de 2023, foi uma grande experiência também, uma grande oportunidade de poder estar junto de pessoas que tiveram e tem um sucesso no marketing digital, no Copywriting e no empreendedorismo, então principalmente o Vinicius empreendedor saindo da Copyfest muito rico de conhecimento, de insights, de ideias, e até mesmo de networking, você poder conhecer novas pessoas, poder conhecer pessoas de outros lugares, ver pessoas do Brasil inteiro para a Copyfest, então é uma oportunidade muito grande de você conhecer gente que às vezes só conhece a internet, que você só vai conhecer por mensagem, então é uma oportunidade muito grande, sim, e eu adorei, gostei muito de poder estar lá, e espero que no ano que vem eu esteja lá também. E acho que além de tudo, de todos os conhecimentos técnicos que o Victor passa, uma coisa que ele passa para a gente, que ele mostra, sendo um exemplo disso, é como você pode passar um conhecimento rico, um conhecimento grande de um determinado assunto, mas de uma forma simples, então você fala, você se expressa de uma forma que você não repele a audiência, você traz a audiência para você, porque você nos coloca num patamar acima, você se coloca no mesmo patamar da audiência, então acho que essa é uma das grandes lições que ficam, como passar uma grande experiência de uma forma simples, sem querer repele a audiência, sem trazer ela para você, e saber se posicionar, então posicionamento é tudo, eu acho que essa é uma das grandes lições que ficam aí para a gente.